Salve, salve galera, firmeza aqui de volta Faz sempre que vocês não verem meu quarto aqui né Então eu resolvi gravar de novo E pra falar de uma coisa que eu vi no jornal E aqui nos sites Que me incomodam Meu, tá tendo aquela história lá do Lula Será que o apartamento é dele, será que não é E ontem parece que foram julgar alguma coisa assim Eu não vi direito, eu não prestei atenção no que eles foram fazer Só que eu vi a briga que teve os A favor do Lula, né, do PT Os que estavam defendendo o PT Os que estavam defendendo o Lula E os que estavam contra o Lula O que me revolta é pra que partir pra agressão galera Eu não entendo isso Meu, um agrediu o outro por causa de um político Deixa a justiça investigar Deixa a justiça decidir se é culpado Se não é, seu apartamento é dele Se não é Pra que ficar um jogando pedra no outro Um xingando o outro E é esse tipo de coisa que eu não entendo Meu, quem tem dinheiro é ele, cara Quem tão roubando são eles Seja do PT, PSDB Seja o Lula, o Alckmin Pra mim, todo corrupto tem que se danar, tá ligado Pra mim, acho que, sei lá Corrupto tinha que ser preso Trancar e jogar a chave fora Esquecer os caras lá Mas pra que a gente ficar se matando por causa deles É a mesma coisa no futebol Eu assisti o... Eu já falei Acho que eu sou inscrito do canal Meu Mundo Minha Vida, né Que é o do João Do João E ele explodiu Acho que 2, 3 anos atrás Com o hit Cadê o Ney, Cadê o Mar? E depois eu fiquei sem entender Por que ele parou de falar de futebol E aí ele dando entrevista pro Cauê Moura Ele falou que parou de falar de futebol Exatamente porque ele recebia ameaças De palmeirense, santistas e tudo mais Meu, eu fico pensando Meu, é tanta besteira É tanta idiotice Um querendo matar o outro Quem tá ganhando milhões são os jogadores Quem tá ganhando milhões são São os políticos, tá ligado? Eu fico sem entender Pra que, cara? Pra que a gente ficar se matando Por causa de futebol Por causa de política A gente tá ganhando nada com isso Se a gente fazer um protesto Que nem teve uns protestos lá em 2013 Contra a Copa Pacificamente é uma coisa Você fazer um protesto pacificamente é uma coisa Claro, teve lá os mascarados Os outros que vandalizaram lá Agora, você agredir Ameaçar o outro de morte Por causa de política Por causa de jogo de futebol Meu, isso é totalmente idiota É sem noção Não sei o que tem na mente das pessoas Eu assisti o filme Hooligans Acho que é isso o nome Lá da... Lá das Europa Lá eu não me situo muito bem com esses países Não sei o nome de... Né, de geografia Eu tô por fora Eu sou um... Zero à esquerda Né, os caras brigando Por causa de futebol Meu, peraí, cara É... Se eu sou um pai de família É... E eu faço uma brincadeira com um amigo É uma coisa Né, fazer um vídeo brincando Aí vem um cara Que eu não me matar Que nem o João falou Que ameaçaram ele De morte Meu Peraí Eu sou um pai de família Eu tenho filhos a sustentar, né Eu tô me colocando aqui Como pai de família Meu, que besteira é essa, cara Vamos parar de brigar Por causa de... De... De política Vamos parar de agredir Por causa de política Por causa de futebol Deixa a justiça Julgar Se é Se ele é... Se o apartamento é dele Ou se não é Quer protestar? Protesta Vamos protestar E... Tá ligado? Sem agressão Vamos protestar Na paz Fazer um protesto Legal, né Sem... Sem vandalizar E sem agredir ninguém Mesma coisa pro futebol, cara Vamos parar de... Querer um matar um outro Porque eu sou corinthiano O outro é palmeirense Eu tenho que matar ele, tá ligado? Quem tá ganhando milhões São os jogadores de futebol E é isso aí, galera Meu vídeo de hoje É... Vamos parar e vamos pensar um pouquinho Na nossa família Na nossa mãe Você que é um palmeirense Corintiano Santista Seja lá o que for É... PT PSDB Pensa na sua família Se você agredir uma outra pessoa Chega a matar essa pessoa Pensa na sua família Como que ela vai ficar E pensa nos políticos Como que eles vão ficar Porque eles vão estar com um bolso cheio de dinheiro Tanto político Quanto jogador de futebol Eles vão estar assinando contratos milionários Tá ligado? E a gente vai continuar nessa vida E a gente, infelizmente Tem que trabalhar pra isso Pra ganhar um salário mínimo Então, galera Meu recado é esse Meu vídeo é esse de hoje É... Brigadão aí Pelos novos inscritos Pelos comentários É... Agora que passou as festas Eu acho que vou voltar A gravar um vídeo Mais aqui dentro de casa Dando minha opinião Mais dos assuntos Que tá acontecendo E é isso aí Quem não é inscrito Se inscreve no canal Quem gostou do vídeo Dá joinha E se quiser comentar Alguma coisa aí Comenta aí embaixo Primeiro, beleza? Valeu, brigadão Tchau, tchau